No nosso Falando de Moda hoje aqui na Coaching Ribeirão Preto vem muitas sugestões e muita coisa com 50% de desconto, Luciana? Muita coisa com 50% de desconto, a loja com descontos de até 50%. Pra falar a verdade, tá tudo com 50%. Menos acessório, as polos, que tão R$99 qualquer uma. E é isso, gente, o resto do feminino todo com 50% de desconto. Quando você fala das polos, você fala da linha masculina. Porque aqui, Coaching Ribeirão, tem feminino, tem masculino, tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo, muita coisa, muito look legal, as peças incríveis. E a gente cada vez mais apaixonada pela nossa queridinha Coaching. Então agora vamos ver esse jeans lindo que a Luciana traz com 50%, metade do preço. 50% de desconto, esse jeans de R$3,99 por R$19,99 e mais. A gente faz em até 10 vezes de R$19,90. Gente, olha essa peça, é aquele estilo todo que a Colt traz. É uma pantalona. Uma pantalona jeans, super bem cortada, vem aqui com metal. Gente, quem conhece, o jeans da Colt sabe. É o melhor jeans do Brasil. Gente, e sai 10 vezes de R$19,90. 10 vezes de R$19,90, o melhor jeans do Brasil. E ó, tem pros meninos também. Então vamos lá, agora vamos pra outro look feminino que vem aí, outro modelo de jeans. Porque quando a gente fala de jeans, você veja que a Colt tem muitos modelos. Gente, olha essa calça que ainda tem um stretch. Ela tem um stretch, a lavanderia dela é incrível. Eu gosto dos puídos, dos rasgados, que vão exatamente no lugar certo. O barrado dela é muito bacana. Ela também na promoção, de R$4,66 por R$233,00, 10 vezes de R$23,00 essa calça. Gente, 10 vezes de R$23,00. É empoderada, não é? Uma Colt maravilhosa. Eu vou pegar uma blusa linda pra gente jogar com essa calça. Ai, essa que eu tô. Gente, olha que blusa linda. Gente, olha o tecido dela, deixa eu colocá-la aqui. É incrível, né? Parece seda, mas é uma viscose. Essa blusa, gente, perfeita, maravilhosa, de R$314,00 por R$157,00. Gente, olha isso. R$157,00, R$10,00 de R$15,70,00. R$10,00 vezes de R$15,70,00. Tudo em R$10,00 vezes? Tudo em R$10,00 vezes. Agora, pra jogar com uma básica. Ah, a gente tem essa linha básica também, 100% algodão. Uma básica não tão básica. Muito gostosa de dizer e sempre bons seu poder. Essa da Colt, de R$173,00 por R$87,00. Gente, olha isso. E num caso como essa que sai a R$87,00, pode fazer em 10 vezes? Pode fazer em 10 vezes. Claro que pode, sempre pode. Aqui na Colt pode tudo. Pode fazer em 10 vezes. Pode vir, pode escolher um monte de look bacana. A loja tá incrível. E aí, pra fechar as nossas sugestões, vamos trazer um vestido, né? Vamos trazer um vestido coach, porque a gente falou de jeans, de básicas, de masculino. E olha esse vestido. E esse também, metade do preço. Metade do preço. Esse aqui, de R$870,00 por R$435,00. Gente, faz uma noite, né? Dá pra ver os fiozinhos de lurex, né? Câmera. É lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Tem muita coisa bacana. Tem que vir pessoalmente, porque enfim, tem a coleção de inverno compõe peças mais leves, peças mais pesadas. Pra quem quer blusa de frio, tem. Pra quem quer uma manguinha curta, tem também. Tem tudo aqui na Colt. Tem masculino, tem feminino, tem promoção. Tem tudo de melhor. Vem pra cá. A gente tá aqui esperando por você. Na rua João Penteado, 740. Entre em contato com a gente. Vem pra cá. Segue a gente no Insta, arroba Coach Ribeirão. Tô esperando você.